Olá, o repórter NBR está de volta trazendo para você as notícias do governo federal. Foram anunciadas hoje medidas de modernização das leis trabalhistas. Entre as medidas, ampliação do contrato de trabalho temporário, maior rentabilidade do FGTS e valorização dos acordos coletivos nas empresas. As ações do governo são para ajudar a retomada do crescimento do país e gerar novos postos de trabalho. Se nós hoje conseguimos reunir, convenhamos, setores empresariais com setores de trabalhadores, estou falando das duas forças produtivas do país, que não devem distanciar-se, ao contrário, deve aliar-se cada vez mais. Se eu estou falando que aqui foi possível aliar trabalhadores e empresários, por que não dizer que a partir deste Natal nós conseguiremos unir todo o Brasil e todos os brasileiros? Mais cedo, em conversa com jornalistas no Palácio do Alvorado, o presidente Michel Temer disse que o governo vai liberar o saque de contas inativas do FGTS e também reduzir juros do cartão de crédito. Vamos saber os detalhes ao vivo com a repórter Paola de Horta, que tem as informações para a gente. Paola, boa tarde. Boa tarde, Jaime. Boa tarde a todos. Jaime, o presidente Michel Temer começou o dia tomando café da manhã com jornalistas no Palácio da Alvorada. Nesse café da manhã, ele fez uma retrospectiva dos primeiros sete meses da sua gestão e lembrou algumas medidas que foram importantes para a retomada do crescimento econômico, como, por exemplo, a PEC, a proposta de emenda à Constituição que coloca um teto para o aumento dos gastos, a reforma da Previdência e algumas outras medidas que foram tomadas logo no início, como, por exemplo, a medida que possibilita que a Força Aérea Brasileira possa transportar órgãos que serão doados. Como você disse, foram dois anúncios também durante a manhã de hoje. Um deles diz respeito ao FGTS. A partir de agora, os trabalhadores poderão sacar todo o saldo das contas inativas até 31 de dezembro de 2015. Essa medida vai beneficiar mais de 10 milhões de trabalhadores. Para o presidente, ela vai movimentar na economia do país mais de 30 bilhões de reais. O momento que nós vivemos na economia demanda a adoção de medidas que permitam, ainda que de forma parcial, uma recomposição da renda do trabalhador. E, portanto, estamos permitindo que os trabalhadores detentores dessas contas, até 31 de dezembro de 2015, possam dispor de um recurso que, em condições normais, não estariam ao seu alcance. E trata-se de um valor que pode alcançar, pelos cálculos, cerca de 30 bilhões de reais. O presidente também falou sobre a redução da taxa de juros no cartão de crédito. Haverá uma redução de mais da metade dos juros cobrados no cartão de crédito. Em duas hipóteses. A hipótese do juro do cartão, que é aquela coisa dos 30 dias, que é o chamado rotativo, que é o chamado rotativo, onde haverá esta redução de mais da metade do que hoje se cobra. E, em segundo lugar, 30 dias após, é isso que está sendo imaginado, haverá um parcelamento daqueles que não pagaram. Este parcelamento ainda receberá juros inferiores a menos da metade. Quer dizer, menos da metade, menos daquela metade, digamos, que é para o chamado rotativo. E o Ministério do Planejamento divulgou uma nota sobre esses saques das contas inativas do FGTS. De acordo com o texto, a medida provisória será encaminhada até o fim desta semana. E, no dia 1º de fevereiro de 2017, a Caixa Econômica Federal vai publicar um cronograma com indicações de datas para que cada trabalhador possa sacar o saldo correspondente. Mais de 400 famílias receberam a chave da casa própria pelo programa Minha Casa Minha Vida em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. O presidente Michel Temer disse que, no ano que vem, o governo federal vai entregar pelo programa 500 mil novas casas. Os anos de aperto morando numa região que vira e mexe e tem alagamento acabaram. Foram sete anos de espera, mas finalmente a família da Rosilene recebeu as chaves da casa própria. O presidente Michel Temer acompanhou a primeira visita ao imóvel. Há poucos dias do Natal, o apartamento ainda veio mobiliado. Um presente tanto que enche de emoção a ajudante geral, desempregada há três meses. E essa é apenas uma das mais de 400 famílias que vão começar 2017 morando nos residenciais Itapeti e Ipê. São quase 1.700 pessoas beneficiadas. Os dois residenciais entregues aqui em Mogi das Cruzes somam 420 apartamentos e investimentos de 37 milhões de reais. Em todo o país, desde maio, já foram entregues mais de 170 mil unidades pelo programa Minha Casa Minha Vida. Mais de 700 mil brasileiros entraram nessas habitações. Não é um programa habitacional. Programa habitacional, as pessoas vão e compram casa. É um programa social e um dos maiores programas do mundo que segue firme. As famílias da faixa 1 do programa, que tem até 1.800 reais de renda bruta mensal, vão pagar mensalidades que variam entre 80 e 270 reais. O presidente da Caixa destacou a importância de manter o pagamento em dia. Além de cuidar, de pagar essa prestação em dia, que vai ajudar outras famílias a terem acesso à moradia, eu faço o último pedido. Para você não vender, para você não alugar, para você não trocar esse imóvel. Já o presidente Michel Temer destacou que o governo trabalha para colocar o país nos trilhos. O meu sonho hoje é, nesses dois anos, colocar o Brasil nos trilhos. Mas quero cumprimentar as 170 mil famílias, não é isso? Que de bairro para cá acabaram recebendo novas habitações em todo o Brasil. E quero cumprimentar para o futuro as 500 mil famílias que resultarão das construções que serão feitas neste ano de 2017. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou daqui a uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.